Me abre com a Patrícia Piaça, olha só, o corpo da diarista Raimunda Costa, é esse caso aqui que abriu a semana e que nos revoltou demais, nos revoltou demais. Olha só, eu tô contando, viu? Eu tô contando. Se não me engano, a cada cinco dias, pra abrir 2024, uma mulher tá sendo morta. Um feminicídio tá acontecendo nesse nosso estado de Goiás. O corpo da diarista Raimunda Costa deve ser velado hoje à tarde lá no estado do Maranhão. Patrícia Piaça tem todas as novidades do caso. Bom dia, Patrícia. Oi, Branquinho, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. Pra gente relembrar o caso, né, que a gente tá chegando agora, a Raimunda estava desaparecida desde o último sábado. Ela saiu pra trabalhar ali em um prédio do Setor Bueno, ela era diarista e depois disso não voltou pra casa. A família deu falta, sentiu falta ali dessa mulher, né, então registrou esse desaparecimento. O corpo dela, infelizmente, foi encontrado ontem numa região de mata em Aparecida de Goiânia. O principal suspeito foi preso e quem vai dar os detalhes pra gente agora é que a delegada do caso, Ana Paula Machado. Delegada, bom dia pra senhora. Conta pra gente como que vocês chegaram até esse suspeito, como que foi o desdobramento de toda essa história. Boa tarde, já. Boa tarde. As investigações iniciaram no grupo de investigação de desaparecidos após o registro da ocorrência pelos familiares. A Raimunda saiu de casa no último sábado, por volta das 11 horas, e depois disso não foi mais vista. A família realizou buscas em todos os locais onde ela poderia estar, sem sucesso. Então, a partir desse momento, a família registrou o boletim de ocorrência. Alguns elementos chamaram a atenção da polícia judiciária, principalmente criando a hipótese de um desaparecimento criminoso. Dentro da casa da vítima, a família encontrou um facão que estava escondido debaixo da cama dela. Isso chamou a atenção porque demonstra que essa vítima poderia já estar sendo ameaçada de morte, embora a família não tivesse ainda conhecimento. O suspeito, que é o namorado, em um primeiro momento, falou que não tinha visto a vítima, não demonstrou interesse, nem procurou a família para noticiar que não sabia do seu paradeiro. E era um dia de sábado, onde eles tinham o costume de se encontrar. Mas depois, através de imagens de câmeras de monitoramento, nós conseguimos identificar que, na verdade, a vítima havia embarcado numa motocicleta na companhia dele, logo após deixar o seu local de trabalho. E essa moto, inclusive, foi constatada que estava no nome da própria vítima. Adquirida recentemente. Exatamente. Era uma motocicleta nova, que foi retirada no nome da vítima e que estava na posse desse autuado. Agora, a família foi pegada de surpresa, inclusive não sabia que esse namorado já é casado, tem três filhos ali, seria um relacionamento extraconjugal. Exatamente. No curso das investigações foi verificado que, na verdade, o autuado era casado há mais de 15 anos, possui três filhos com essa esposa e a Raimunda seria um relacionamento extraconjugal. A família da vítima não sabia dessas informações e foi uma surpresa descobrir que, na verdade, ele se tratava de um homem casado e a família ficou bastante abalada. Já se sabe a motivação do crime, porque ele confessa ali o que aconteceu, né? O autuado alega que eles se encontraram, foram para um local ter relações. Após o fato, ele teria saído para deixá-la em casa, mas iniciaram ali uma discussão motivada por ciúmes e entraram em vias de fato e ele desferiu ali, durante a briga, algumas pauladas na cabeça dessa vítima. E após, ele arrastou o seu corpo, deu mais algumas pauladas nela e ocultou o cadáver ali numa região de mata. Ele conta friamente, inclusive, que ela, quando ele deixou o local, ainda estava viva. Isso. Ele narra em detalhes toda a dinâmica do fato, como o crime aconteceu, de forma muito fria, sem esboçar nenhum sentimento de arrependimento, e realmente fala que ficou com a cabeça quente, ele havia feito uso de bebida alcoólica e, pelo fato, segundo ele, de ela ter desferido alguns tapas no rosto dele, ele se sentiu muito ofendido e decidiu matá-la. Agora, atualizando a informação, doutora, a gente recebeu, Branca, inclusive, a informação de que ele passaria por audiência de custódia na manhã de hoje para decidir se continuava ou não preso, mas este homem foi encontrado morto dentro da cela na manhã de hoje. A polícia já sabe o que aconteceu? Nós recebemos a informação agora, recentemente, de que, durante o procedimento de retirada da cela para a audiência de custódia, que seria realizado logo mais, esse preso foi encontrado sem vida, possivelmente por suicídio. Ainda assim, a conclusão do inquérito vai ser realizada, né? Isso. Nós vamos concluir, essa semana, as investigações, mas aí, por conta da morte do agente, durante o processo vai ser extinta a punibilidade dele, devido ele ter vindo a úpita. Existe, inclusive, a suspeita de que ele poderia estar se aproveitando financeiramente dessa mulher? Existe a possibilidade, né? A narrativa de que a motivação do crime teria sido essa briga corporal, essa luta corporal entre eles, a gente vai apurar melhor, né? Mas a questão da motocicleta, os atrasos na parcela, essa dívida que, em tese, ele teria com relação ao veículo, vai ser ainda solucionado no curso das investigações. A gente tem uma pergunta do estúdio, Branquinho, pode fazer que eu passo aqui para a delegada. Esse cara, na minha opinião, é um mentiroso, ou melhor, era um mentiroso, né? Não vai ter cafezinho nem casaco na audiência de custódia, ainda bem. Mas eu acho o seguinte, eu acho que, na verdade, esse homem, covarde, matou essa mulher com medo de que a família, talvez, né, casado há 15 anos, três filhos, descobrisse que, além de estar tendo uma relação extraconjugal, ele estava ali se aproveitando financeiramente como um parasita dessa mulher. Eu quero saber com a delegada se a família dele sabia, tinha alguma desconfiança que ele tinha esse caso extraconjugal. Delegada, o Branquinho quer saber o seguinte, a senhora ouviu, inclusive, a mulher deste autor antes dele ser encontrado morto. Ela sabia desse relacionamento extraconjugal? A senhora acredita também que ele possa ter colocado fim na vida da Raimunda com medo de que ela falasse para a família dele o que estava acontecendo? É uma possibilidade, né? Ainda no início da manhã, nós ouvimos a esposa, antes dele ter cometido o suicídio, ela não sabia desse relacionamento conjugal, né? Ela afirmou que, possivelmente, ele conheceu a vítima ali no seu local de trabalho, onde a vítima ainda trabalhava há mais ou menos dois ou três anos atrás, mas ela não desconfiava que ele teria uma amante. Ele não era de dormir fora de casa, narrou que ele teve alguns episódios apenas de passar a noite fora de casa, e ela também se mostrou surpresa diante de tudo que ela descobriu aqui no decorrer das investigações. Ela confirma que realmente chamou a polícia militar no domingo, porque ele estava bastante agressivo. Ela narrou que, nos últimos meses, ele vinha apresentando um comportamento agressivo em relação a ela, né? Que não era o habitual, porque eles têm um relacionamento há mais de 15 anos, mas que ela, inclusive, suspeitava que ele estaria fazendo uso de drogas nesses últimos meses. Ela, então, chegou a ser agredida no último domingo? Ela alega que ele partiu para cima dela na tentativa de agredi-la, razão pela qual ela acionou a polícia militar, foi orientada ali, não teve agressão, mas teve uma tentativa, e aí ela foi orientada a procurar a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Muito obrigada pelas informações. Branquinho, então, só reforçando, este que era o principal suspeito, ele que confessou, inclusive, o que fez, né? Acabou sendo encontrado morto na manhã de hoje na cela. De qualquer forma, esse inquérito será concluído, mas não tem como imputar, destinar um crime a ele. Eu volto com você. É a extinção da punibilidade, né, Patrícia? Uma dos casos de extinção da punibilidade é a morte do agente. Nesse caso aí, se ficar comprovado mesmo a autoria dele, se extingue, obviamente, porque ele morreu, e a pena não ultrapassa da pessoa que cometeu o crime. E aí, a mesma sorte que teve a mulher desse indivíduo aí, aparece nas imagens aí, ela teve a sorte que a vítima não teve, né? Porque ele foi extremamente mal, extremamente cruel, né? Depois, é igual eu falo, mulheres, presta atenção nos parasitas. O cara parasitou ela, né, já tinha um relacionamento extraconjugal, parasitou, depois que viu que a fonte secou ali, e que provavelmente a família dele ia saber o que ele estava fazendo, ele foi lá na maldade, e infelizmente tirou a vida dessa mulher, né? Que não teve a sorte, por exemplo, que a mulher real dele teve agora que ele passou, porque aí não vai ter chance dele fazer isso com ela, porque pode ter certeza que ele também tentaria. Então, vamos lá.